Olá, De Olho na Educação está começando. Este programa é um compromisso da Rede de Emissoras Públicas e Educativas com o ensino no país. Nosso objetivo é mostrar a real situação do sistema educacional no Brasil. Quais as falhas? O que funciona? O que não está certo? Quais os caminhos para melhorar a formação das nossas crianças e jovens? Assim, você, eleitor, vai saber o que deve cobrar do seu candidato ou candidata nas próximas eleições. Hoje, vamos mostrar a situação das creches, um direito das crianças, uma necessidade de mães e pais que precisam trabalhar. Nossa convidada dessa noite é Beatriz Cardoso, doutora em Educação pela USP e presidente do Laboratório de Educação. Muito obrigada pela sua presença, Beatriz. Eu que agradeço o convite. Para começar, por que é importante que as crianças frequentem uma creche? Então, acho que a gente tem diversas dimensões dessa questão. Por um lado, você tem a necessidade da mãe, das famílias que precisam ter condições de deixar seus filhos em uma situação adequada de desenvolvimento. Isso em si já é uma coisa relevante. Mas, por outro lado, o que nós temos que olhar é o sentido do desenvolvimento da criança. É uma etapa do desenvolvimento que hoje a gente sabe, por pesquisas, sabe muito mais do que já se sabia. Quer dizer, hoje a gente estudando, vê que realmente é um período ótimo do desenvolvimento, principalmente do 0 ao 3, do 0 ao 6. Ali acontece muita coisa que vai definir mesmo. Não definir, mas que vai criar uma condição de um desenvolvimento e de uma vida adulta mais produtiva ou não. Então, é muito importante que as crianças estejam bem atendidas nessa faixa etária, recebendo os estímulos necessários, tendo os desafios, estando em contextos que são, que cuidam delas, mas que ao mesmo tempo estimulam e provocam para que elas avancem e se desenvolvam. É como se você começasse a cutucar o cérebro para ele se desenvolver. É, não é só o cérebro, eu acho que a gente também precisa ampliar um pouco, porque como a neurociência trouxe muita novidade recentemente, a gente ficou muito focado no cérebro, né? A gente precisa entender a criança como um sujeito na íntegra. Então, ele tem que se desenvolver do ponto de vista social, cognitivo, afetivo. É todo um conjunto de coisas que, na verdade, é a pedagogia. É que hoje a gente fez esse recorte, porque a gente tem muito embasamento científico para solidificar ainda mais. Mas uma boa pedagogia é uma pedagogia que considera o sujeito na íntegra, de maneira, o seu desenvolvimento como um todo. Vamos, então, acrescentar algumas histórias aqui, porque mães preocupadas e filhos fora da creche. Essa questão também já virou assunto para a justiça. Principalmente famílias mais pobres têm recorrido aos tribunais para conseguir garantir esse direito. Mães de todo o Brasil continuam recorrendo à ação judicial para garantir que o filho vá para a creche. A falta de vagas se arrasta há muito tempo. A Camila não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar o filho, Otávio, de 11 meses. A vaga na creche significa aumento da renda familiar. Já conversei com várias pessoas e eu não tenho o que fazer. Desempregada, com duas crianças para criar. A Maria Alice vive situação parecida. Também precisa que a filha fique na creche para trabalhar. Na unidade mais perto da casa dela, a fila de espera é grande. Já estou há cinco meses na espera da creche. Desde que ele nasceu, estava com um mês, você já colocou na lista de espera e a lista está grande? Está na colocação de 55 desde que eu coloquei ele. Nunca mudou de lugar. Mais do que garantir um lugar para os filhos ficarem enquanto os pais trabalham, o acesso às creches precisa ser garantido porque o desenvolvimento na primeira infância é direito de todo brasileiro. A meta 1 do Plano Nacional de Educação traçou como objetivo atender a pelo menos 50% das crianças de zero a três anos de idade com vagas em creches. O prazo para esse objetivo ser atingido é de 10 anos a partir de 2013. Um terço das crianças mais pobres do Brasil está fora da creche porque não existem vagas. Justamente aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo serviço. Hoje em dia a gente precisa da creche pública porque a particular é cara. É o valor de um salário mínimo praticamente. Então, ou a gente trabalha para pagar a creche para a criança ficar, ou a gente opta para ficar em casa cuidando da filha. Apesar dos números ainda preocupantes, o Brasil avançou nos últimos anos no acesso à educação infantil. O atendimento de crianças de zero a três anos nas creches passou de 16% em 2005 para 30,4%. Além de vagas, é preciso qualidade. A educação infantil será avaliada pela primeira vez no ano que vem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, analisará a infraestrutura e a formação dos professores. As escolas serão bem ou mal avaliadas de acordo com as condições oferecidas para o desenvolvimento das crianças. Isso, Alana, vai! Isso! Esse levantamento que o INEP vai fazer, ele vai ser muito importante, porque a gente não tem um mapeamento das condições de oferta das creches no nosso país, nem das pré-escolas. Então, a ideia do INEP, a proposta do INEP é avaliar os insumos. Qual que é a infraestrutura do prédio, quais materiais estão disponíveis, como que é esse corpo docente, quem são essas professoras que estão lá, qual a formação que elas têm, como que a gestão nas creches e pré-escolas é organizada. Esse é um tipo de avaliação e eu acho que cabe muito num levantamento nacional, onde vão ser mapeadas todas as escolas de educação infantil do país. Beatriz, hoje um terço das crianças mais pobres estão fora das creches. São crianças pobres num ambiente pobre, sem estímulos. Que futuro as espera? Então, acho que esse é um grande desafio que a nossa sociedade tem. Eu acho que a gente tem que entender que a criança, ela é um patrimônio daquela sociedade, ela não é apenas a responsabilidade de uma mãe ou de um pai. É uma coisa que é o futuro da nossa sociedade que está em jogo. Então, tem um equilíbrio tênue e difícil e às vezes a gente tem dilemas. Vocês mencionaram aqui nesse VT a questão da judicialização do ensino. De fato, eu trabalho em alguns municípios aqui próximo e um município que eu fui visitar tinha uma creche ótima, com condições de instalação muito boas, que era para 160 crianças mais ou menos, uma diretora excelente. E com o processo de judicialização do ensino, os pais entram com o liminar. A creche tinha mais do que dobrado o número de alunos em um ano, um semestre, um ano. E, de repente, você vê uma condição que está afetando a todos. Quer dizer, você consegue a vaga para o seu filho, porém você prejudica um conjunto de crianças porque o atendimento passa a ser muito precário. Então, acho que nós temos aqui um dilema. Qual é essa fronteira entre atender a todos, mas atender com qualidade, como foi mencionado? Não é só colocar a criança na escola, não é só deixar uma vaga. Porque a vaga, ela é para a mãe, para a mãe poder trabalhar, mas essencialmente tem que ser para um bom atendimento para a criança, porque senão é um desastre. Então, aqui a gente tem um dilema muito complicado para enfrentar. Você vê alguma solução a curto prazo? Eu acho que tem, assim, as prefeituras estão se organizando, eu acho que a gente está flexibilizando um pouco os modelos, porque para alcançar a meta, o que me preocupa, de fato, é, acho que a gente tem que ampliar o atendimento, mas a gente tem que garantir, principalmente, condições de trabalho para que aqueles profissionais possam não só ficar no cuidado direto da criança, atender criança não é só trocar a fralda, dar uma madeira, dar o leite, dar o banho, mas é saber criar atividades em que as crianças vão realmente se desenvolver. Então, o grande desafio é que essa ampliação do atendimento, ela garanta qualidades, qualidades de condições de trabalho para esses profissionais. Então, que eles possam fazer reunião para trocar experiência, que eles possam estudar, que eles possam planejar, para que eles possam não ficar ali inventando moda sem parar e uma coisa que não sabe para onde está indo e perdendo um período ótimo dessas crianças no seu desenvolvimento. Que tipo de atividades são essenciais nessa fase? Bom, nessa fase dos muito pequenininhos, do zero a três, uma das coisas mais importantes é conversar com as crianças, elas têm que ter acesso a uma ampliação de vocabulário, então, a hora da troca, a hora do banho, a hora da comida, a hora que tem uma dupla de crianças, a leitura de histórias, tudo isso é o que vai ampliar o repertório e que se dá através da linguagem. Então, o desenvolvimento da linguagem é fundamental. Para isso, essas pessoas têm que estar preparadas para saber que a conversa, e não é qualquer conversa, mas a conversa que vai puxando conhecimentos, palavras, repertório para a criança, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes os profissionais acham que não é necessário, que eles estão ali só para trocar a fralda e acabou, por exemplo. Quando não, ali é um momento em que você pode criar todo um contexto. Nessa faixa etária, o vínculo que se estabelece, a interação que se cria com as crianças, seja a interação adulto-criança, seja entre crianças mediada por um adulto, é fundamental. É aqui que vai ser a matriz de todo um processo de desenvolvimento. Quanto mais longe dos grandes centros, menor a quantidade de vagas também. Então, assim, no Nordeste, no Norte do país, a quantidade de crianças fora das creches também aumenta. Como diminuir essa herança cultural dos mais pobres? Eu acho que já está incorporado como uma preocupação, que está no Plano Nacional de Educação, que está em todas as discussões. A primeira infância é um assunto mais ou menos recente, mas por sorte ele entrou na pauta. Acho que todos os candidatos, eles têm esse assunto na pauta e devem ter, porque é a base do processo educacional futuro. Então, eu acho que a forma da gente enfrentar é realmente valorizando esse nível de ensino, na medida em que se valoriza esse momento da educação, certamente a gente vai lutar por mais verbas, por mais condições, por mais políticas adequadas para a faixa etária. As creches particulares dos bairros, elas têm toda essa infraestrutura também ou não? Olha, eu acho que aqui no Brasil também a gente vive às vezes uma ideia um pouco equivocada. A rede privada não é necessariamente melhor do que as redes públicas. Você tem muito atendimento precário em rede privada e você tem atendimento de muita qualidade em sistemas públicos. Então, acho que isso é um pouco um equívoco que a gente comete, achando que se paga e se é privado é bom. Não necessariamente, eu acho que a gente tem de tudo, como eu estou dizendo, a gente é um país heterogêneo, com condições nas cidades com muita diferenciação de possibilidade de atendimento e você tem dentro de uma mesma cidade também atendimentos que são mais estruturados e que são públicos e que são muito bons, com profissionais de primeira linha e você tem no privado também. Quer dizer, eu acho que a gente tem que não entender mais que se paga é bom. Não é verdade. Como os pais podem conseguir avaliar uma creche? Olha, eu acho que tem uma série de coisas. Eu acho que a primeira é a creche estar preocupada em fazer o filho ficar quietinho, ficar só bem atendido, mas lava, dá o banho, troca a fralda, dá de comer. E o objetivo da creche é todas as crianças mansinhas e quietinhas, isso é um problema. Porque, na verdade, essa faixa etária, a criança precisa brincar, ela precisa interagir com os colegas, ela precisa ter algum material, não precisa ter uma sofisticação louca, mas ela precisa ter material sobre o qual elas possam trabalhar, brincar. Então, eu acho que uma das coisas é essa. A outra é conversar mesmo com a direção das escolas, os pais têm que ir lá e fazer perguntas e perguntar como é que seria numa situação, como é que eles lidam com o cotidiano, qual é a rotina, o que eles esperam nessa rotina, como é que eles lidam com a questão de limites, como é que eles interpretam iniciativas das crianças ou situações específicas onde uma briga com a outra, como é que eles reagiriam. Então, os pais têm que perguntar para eles saberem aonde eles estão colocando os filhos deles. E qual é o ideal? O ideal é você ter um profissional bem formado, que sabe organizar o cotidiano e a rotina das crianças. Mas pede o diploma desse profissional, como é que o pai consegue avaliar isso? Não, acho que o pai vai avaliar isso através das conversas com a direção da escola, entendendo se tem um projeto pedagógico, como é que eles entendem o papel do brincar, por exemplo, nessa faixa etária, a brincadeira tem um lugar prioritário no cotidiano ou não? Ou a criança fica, tem pequenos horários em que ela brinca um pouquinho? Isso já é um problema. A criança se desenvolve através da brincadeira, através do jogo de faz de conta, o professor monta espaços, ele cria condições. Então, o pai, ele não vai ter acesso a todos os professores para conversar com todos, mas ele vai conversar com a direção, com a coordenação pedagógica da escola e ele pode perguntar sobre a rotina e ali ele vai ter um parâmetro de se há um projeto na escola ou se há uma escola que é apenas um depósito de crianças para deixar a criança quietinha e bem limpinha. E na dúvida entre deixar em casa ou levar para a creche? Acho que isso também passa por uma questão individual de cada família, quer dizer, depende. Você pode deixar uma criança, se você tem um contexto de atendimento, onde ela tem com quem brincar, com quem conversar, alguém vai ler para ela e não ficar apenas ali quietinha no bercinho em casa, pode ser uma opção até um ano, dois anos. Isso vai depender muito da condição da família, mas em geral, o ideal é que ela tenha já algum tipo de sociabilidade desde muito pequena. O que procurar no programa de governo dos candidatos? Quem está muito preocupado com essa questão? Principalmente o que eu vinha dizendo que é, qual é a proposta para a criação de condições de trabalho para que esses profissionais possam realmente desempenhar um bom projeto na escola. De uma maneira geral, a gente que conhece a educação, a boa vontade e a disponibilidade das pessoas que são da educação é grande. Muitas vezes, aonde bate e o problema fica represado, a condição de colocar em prática fica represada na falta de condição. Então, se esse profissional, ele tem um turno muito fragmentado, por exemplo, uma coisa importante para prestar atenção da criança, com quantos adultos ela vai conviver por dia? Muitas vezes a condição de trabalho, da contratação, seja ela privada ou pública, implica num turno que a criança vai ter vários adultos por dia. Isso não é legal para essa faixa etária. A criança precisa ter vínculo, para ela ser uma criança que cresce com segurança, com estabilidade, para um bom desenvolvimento emocional, ela precisa saber com quem ela está interagindo. Então, um candidato tem que demonstrar que ele está preocupado com criar uma condição estrutural para que esse nível de ensino possa se desenvolver e tenha as condições de trabalho necessárias para desempenhar o que se espera dele. Ok. Vamos ver, então, o pensamento que separamos para a nossa despedida de hoje. O objetivo da educação é o avanço do conhecimento e da difusão da verdade. A frase é de John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, assassinado a tiros em 1963, enquanto acenava para o público num carro aberto. O De Olho na Educação volta amanhã às 5 para as 9 da noite. E eu agradeço muito a presença da nossa entrevistada de hoje, Beatriz Cardoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Além do problema das creches que nós discutimos hoje aqui, também é importante que você esteja bem informado para cobrar um ensino de qualidade, um prédio com boa estrutura, professores bem formados e valorizados. Esse é o caminho para um Brasil melhor e mais justo. E a hora de mudar é agora, escolhendo bem os seus candidatos para as eleições de outubro. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.